Eu não tenho prazer nesta vida Meu destino é chorar de paixão Não consigo acalmar uma dor Que invade o meu coração Poucos meses te amei, Terezinha Não pensava de ser tão fingida Você é a mulher do meu sonho Em segredo és comprometida Terezinha, Terezinha Não suporto te ver com ninguém Terezinha, oh Terezinha É porque eu te quero em pé Quem tu ama é comprometido Ele tem sua esposa querida O agora por ele é amada E mais tarde será esquecida Nesta hora você se arrepende Por ver sua ilusão destruída Não saber que o homem quer amar Desprezou-me pro resto da vida Terezinha, Terezinha Não suporto te ver com ninguém Terezinha, oh Terezinha É porque eu te quero bem Terezinha, Terezinha Terezinha, Terezinha